Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você Conselho Semanal do Baralho Cigano para todos os signos do Zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Se já for, chama mais uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp é o 2197906-4248, é o nosso zap já. Nesse mesmo WhatsApp você garante também a sua vaga no ritual de Ganesha, ritual deste domingo, dia 28. Temos as últimas 5 vagas para o ritual de Ganesha. Garanta já a sua, ritual para proteção, abertura de caminhos, prosperidade e muito mais. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimora e de Alfredite, curso de Reikos, nível 1, nível 2, sonda prosperidade, sonda abundia, mantra de Láxia e a mesa radiónica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Primeiro, siga no signo de Aries. Vamos ver. Cartas boas para o pessoal de Aries, hein? Vida financeira melhorando para vocês. Quem busca emprego tem oportunidade chegando. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada tem crescimento, tem mais reconhecimento do trabalho também. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão conhecer alguém através de uma pessoa amiga. Para os comprometidos e comprometidas, vocês conseguem superar uma fase no relacionamento e entrando ali num período mais tranquilo, mais harmonioso. Na saúde, vitalidade em alta. Semana favorece dietas e exercícios físicos. Mensagem para você é que você se organize financeiramente visando o longo prazo. Banho para você a semana, banho de calêndula. Você vai tomar esse banho na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, touro. Cartas boas para touro. Na saúde, tudo tranquilo. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém de forma mais séria essa semana. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui mostram resolução de pendências de forma favorável. Vocês conseguem serenar os ânimos. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade vindo através de um homem. Provas também estão favorecidas essa semana para os taurinos e para as taurinas. Para os profissionais de carteira assinada e para os autônomos, semana de produtividade e de mais prosperidade também para você. A mensagem é que você só conte a sua vida, os seus projetos, depois você alcançá-los. Evita de contar muito as suas ideias para não ter inveja contra você. Banho para você fazer manjericão na quarta, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de gêmeos. Vamos ver. Saúde, atenção com o seu fígado, atenção com a sua parte gastrointestinal, com vesícula também, com rins, tudo que envolva a alimentação e também a parte de filtragem no organismo. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter ali uma notícia um pouquinho desagradável envolvendo uma pessoa do seu passado. Não vejo novidade para a tua vida amorosa atual. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de aborrecimentos, podendo levar a um término ou mesmo um afastamento temporário no relacionamento. Para a sua vida profissional financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bicos e freelancers. Para os autônomos e os profissionais de catedra assinada, é necessário que você se reinvente nesse trabalho. Vença a preguiça, a procrastinação, dê a volta por cima. Mensagem para você que você, se for possível, faça realmente uma semana ali de detox, de energias, pessoas e pensamentos ruins, tá? Tente aumentar o seu padrão vibratório. Banho para você, arruda, na terça-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, câncer. Na saúde, atenção com a qualidade do sono. Não está dormindo muito bem, está indo dormir e acordando cansado, né? Enfim, vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando. Parece que alguém que você trabalha, que você estuda, ou alguém que você já estudou, já trabalhou no passado junto, tá? Parece que essa pessoa vai te procurar essa semana. Para os comprometidos e comprometidos, é a semana calma, harmoniosa, você se entendendo melhor. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, é uma oportunidade boa chegando, tem que ter paciência, mas está chegando. Provas também estão favorecidas. Para os autônomos e os profissionais de catedra assinada, semana que mostra você conseguindo ali se organizar para criar raízes para que seu emprego dure mais tempo, para que sua atividade profissional dure mais tempo. Mensagem para você, essa semana que você ouça mais a sua intuição. Banho de hortelã na quinta, pescoço para baixo. Próximo signo, leão. Vamos ver. Saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal. Cuidado para não comer muita coisa, muita besteira, hein? Vida amorosa, solteiros e solteiras, vejo aborrecimentos com contatinhos. Para os comprometidos e comprometidas, aborrecimentos com par, por conta de ciúmes, ciúmes mútuos até. Na vida profissional financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bricos e freelancers. Para os autônomos, vejo você tendo mais crescimento, sendo mais reconhecido, mais cuidado com certas palavras, com quem você fala certos assuntos. Mesma coisa vale para os profissionais de catedra assinada. Mensagem para você essa semana, que você evite os atritos desnecessários com os outros. Guarde, ouça mais e fale menos essa semana. Banho para você fazer, banho de boldo na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, virgem. Saúde, virginianas que querem engravidar, tem favorecimento. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando através de algum conhecido, de algum amigo, um familiar, alguém próximo a você. Para os comprometidos e comprometidas, necessidade de transformar o relacionamento, trazendo mais momentos de lazer em conjunto com o par. Na vida profissional financeira, quem busca emprego é uma oportunidade chegando temporária, tá? Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, é necessário que você faça algum tipo de leitura, de curso de aperfeiçoamento profissional para se destacar mais. Mensagem para você essa semana é que você se conecte mais com a sua criança interior. Banho para você vai ser um banho de alecrim na terça, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo Libra, meu signo querido, vamos ver. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando, que moram perto de você. Vão gostar de você, pelo que eu vejo. Para os comprometidos e comprometidas, mais entendimento no relacionamento. Vocês se dando melhor. Na saúde, atenção com a coluna. Vida profissional financeira, quem busca emprego, veja o emprego chegando temporário. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, a criatividade em alta. E essa criatividade te ajudará a crescer financeiramente e profissionalmente essa semana. A mensagem para você é que você se valorize mais, acredite mais no seu potencial. Banho para você fazer, hibisco na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo é escorpião. Saúde, atenção com garganta, com vias aéreas. Vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades. Um contatinho, outro, online, mas nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, fofocas tentando atrapalhar o casal. Vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só amigos e freelances. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, você se sentindo um pouquinho desgastado, um pouquinho cansado com esse trabalho. Tem que recuperar ali a paixão, o amor pela atividade profissional. Banho para você, a mensagem para você essa semana é que você evite se envolver com certas panelinhas a nível de fofoca. Banho para você essa semana vai ser um banho de elevante na quarta, pescoço para baixo. Próximo, signo sagitário. Saúde, atenção com as articulações das pernas, atenção com a coluna, atenção com o quadris também. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos possessivos chegando, você logo vai mandar esse pessoal pastar. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes do par. Vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e profissionais de carteira assinada, cuidado com gente falsa, sejam colegas, sejam clientes. Mensagem para você essa semana é que você se conecte mais com a espiritualidade que você acredita. Pare de ficar questionando tudo o tempo todo e acredite mais. Banho para você, banho de pétalas de uma rosa branca na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo, signo capricórnio. Capricornianas que querem engravidar têm favorecimento e as que não querem se previnam. Fora essa questão, as cartas pedem atenção com as articulações também das pernas. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando, bem promissores até. Para os comprometidos e comprometidas, vocês conseguindo planejar alguma viagem, algum passeio, alguma coisa bacana que vai dar uma renovada no relacionamento. Para a sua vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de uma moça. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, correria, mas você conseguiu alcançar as suas metas de trabalho. Mensagem para você que você recarrega um pouquinho mais as suas energias, descanse um pouco mais a mente, principalmente. Banho para você fazer vai ser um banho de camomila na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo aquário. Saúde, atenção, saúde renal, beba mais água. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos chegando através de redes sociais, mas nada a sério. Para os comprometidos e comprometidas, você precisa ceder um pouco mais para o par, evitar os atritos, tá? Sua vida profissional financeira, quem busca emprego, tem oportunidade temporária chegando. Para os autônomos, tem novos clientes, novos serviços. E para os profissionais de carteira assinada, você tendo que assumir novas responsabilidades nesse trabalho, mas sem ganhar por isso. Então, uma semana um tantinho cansada, fica de olho. Mensagem para você é que você busque ficar mais perto das pessoas que fazem bem a você. Amigos, familiares, enfim. Passe mais momentos ali de alegria. Marca alguma coisa para vocês fazerem, enfim. Banho para você fazer a semana vai ser um banho de calêndula na quinta, pescoço para baixo. Próximo signo peixes. Saúde, atenção com a sua parte geniturinária. Vida amorosa, solteiros e solteiras. Tem contatinhos chegando através de longe, deve ser outra cidade, outro estado, através de redes sociais. Possivelmente você também entrará em algum triângulo amoroso, querendo ou não. Vejo você arrastado para um triângulo amoroso. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui pedem para vocês apimentarem um pouco mais o relacionamento que anda morno. Na vida profissional financeira, quem busca emprego é uma oportunidade longe de casa. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, as cartas mostram aqui crescimento. Com algum esforço, mas ainda assim crescimento. Mensagem para você, busque passear um pouco mais, conecte mais a natureza. Banho para você fazer banho de pétalas, rosa cor de rosa. É a rosa cor de rosa na sexta-feira, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos para todos os signos, de acordo com o baralho cigano. Gostou? Curte, comenta, compartilha, se inscreva, seja membro. Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual de Ganesha, me procure. 21-979-06-4248. É o nosso zap já. Na descrição tem também os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reikios nível 1, nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxia e a Mesa Radiônica Quântica. Um forte abraço para você. Uma excelente semana para todos nós. Que Santa Sara nos abençoe. Prosperidade sempre. Obrigado.